Como é que nós vamos buscar estratégias para identificar aquela micropopulação que não está vacinando, que efetivamente pode ser um bolsão suscetível para explodir e se tornar epidêmica no país, exportando hoje com a velocidade de trânsito das pessoas pelo comércio, pelo turismo, rapidamente essas epidemias se espalham e a gente viu isso na pandemia. Em três meses ela sai da China e a gente tem o espalhamento do vírus em todo o mundo e em 30 dias já estava decretada uma pandemia no mundo. Então, eu acho que a questão de hoje, o gestor não entender que se ele não investir na melhoria do processo de trabalho, seja com profissionais capacitados, seja na questão de você ter um sistema informatizado, que você possa identificar um indivíduo vacinado, nós começamos isso já lá em 2012, infelizmente ainda em 2020 nós temos 30% das salas de vacinação que ainda não estão informatizadas. E isso agora nós vamos pagar o preço na pandemia, porque 30% dessas salas sequer tem internet no momento que a gente está falando que vai precisar ter o registro do indivíduo para acompanhar esse parque tecnológico de ter mais de três vacinas com desenvolvimentos diferentes que vão ter que ser aplicadas duas doses em curto prazo de tempo, se nós não tivermos esse conhecimento do indivíduo que vai ser vacinado, dificilmente a gente vai conseguir avaliar o impacto dessa vacinação. Então, vamos ter que fazer tudo correndo, porque tivemos aí uma década perdida, porque o gestor achava que era colocar recurso demais na questão da melhoria da qualificação do sistema de imunização, e aí isso com certeza pode ser um dos fatores que a gente está avaliando para a diminuição das coberturas vacinais. Sem investimento, nós não vamos conseguir sair desse novo patamar e buscar a melhoria das coberturas vacinais. O segundo ponto é a questão realmente da capacidade produtiva no país. Nós temos dois produtores de vacina, nós saímos na frente dos países, quando a gente compara com os outros países da América Latina, basicamente ainda dependente do mercado internacional, mas ainda estamos refém de transferências de tecnologia, modelos que eu acredito que já estão ultrapassados, e Carlos Gadelha coloca muito bem isso no livro. Eu acho que a gente tem que pensar, se a gente não tiver investimento em pesquisa e desenvolvimento, a gente viu o que aconteceu nessa pandemia, quem é que conseguiu no ano colocar uma vacina disponível? Foi quem já estava investindo em plataformas há 5, 8, 10 anos atrás e pôde utilizar essas plataformas num curto prazo de tempo. Então a gente tem que pensar que não adianta só termos duas fábricas nacionais que têm capacidade de produção, porque fazem a coisa de transferência de tecnologia. Nós temos que investir na capacidade de pensar e na pesquisa e desenvolvimento para que a gente possa ter as nossas vacinas. A gente ainda não conseguiu avançar na vacina da DEM, o Butantan ainda tem uma plataforma, mas não terminou. Nós não temos uma vacina para a malária, nós não temos vacina com a extensomose, problemas, a Zika, que nós tivemos uma epidemia que ficou no meio do caminho, o processo de desenvolvimento da vacina da Zika. Então nós temos problemas concretos que necessitariam ter uma vacina para a nossa região e a gente não consegue avançar porque não há investimento. Então eu acho que o livro aborda essas duas questões, de como pensar na melhoria da vacinação e como melhoria também do parque tecnológico do nosso país. Eu acho que é uma boa leitura, uma boa reflexão para esse momento que nós estamos vivendo, que com certeza vai contribuir para que a gente possa avançar nas ações de imunização do nosso país e no nosso Parque Fabril, para que a gente possa ter capacidade de não só ter vacinas para o PNI, mas de pensar no que a gente pode contribuir para o futuro, para doenças que ainda são emergentes e que não têm a previsibilidade de ter vacinas para enfrentar esses problemas de saúde pública. Obrigado. 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 Obrigado.